Música Muito boa noite, já decorrem os funerais das vítimas da tragédia de Tete. De ontem a esta parte, 55 corpos foram enterrados. Esta é uma notícia para acompanhar neste Jornal da Noite. Por ora, o Presidente da República, Filipe Nunes, disse ontem que a primeira oportunidade que tiver de se encontrar com o líder da Renamo, Afonso de Giacama, vai abordar a necessidade de garantir e preservar a paz no país. Estas declarações foram feitas no Congresso de Natal, ou melhor, no Concerto de Natal, organizado pela Igreja Católica. O Pinhos respondia às preocupações dos crentes da Igreja Católica que esta sexta-feira realizaram o Concerto de Natal com o lema A Não Violência, um estilo de política de paz. O chefe de Estado diz estar preocupado com a instabilidade no país pelo que, quando se encontrar com Afonso de Giacama, irá transmitir os apelos dos crentes sobre a necessidade de garantir a paz efetiva em Moçambique. A mensagem foi profunda, é dirigida a nós todos, a paz sim, ao nível do mundo, mas nós temos que tratar de cuidar do assunto da paz na ótica dos moçambicanos primeiro, que só assim poderemos falar da paz no mundo. Mas queria dizer que na primeira oportunidade que eu tiver de falar com o presidente da RENAMO, Afonso de Giacama, direi que estive cá, estivemos a rezar e levo a mensagem da paz para ele e nós os dois podermos também estarmos na vanguarda neste processo da pacificação do nosso país. Numa única voz, em discurso e orações, os crentes da Igreja Católica apelaram para que as partes envolvidas no conflito possam negociar a paz efetiva para os moçambicanos. Devemos, portanto, mobilizar-nos nos espaços do possível, negociando caminhos de paz, mesmo onde os caminhos se apresentam tortuosos e até impraticáveis. Deste modo, a não-violência poderá assumir um significado mais amplo e novo. Nunca mais a guerra. Com a guerra tudo fica destruído. Infundir em nós a coragem de realizar gestos concretos. O concerto de Natal, alusivo ao paz, foi abrilhantado por atuações dos grupos Edilton Choice e Arautos Evangélicos. O mesmo contou com a presença de membros da Comissão Mista do Diálogo, mediadores, membros do governo, políticos e religiosos. Caça furtiva, uma realidade no Parque Nacional das Quirimbas, em Cabo Delgado. Só nos últimos anos, perto de 150 elefantes foram abatidos por caçadores ilegais. A situação está fora do controlo e teme-se que não reste nenhum animal no parque. Interior do Parque Nacional das Quirimbas, província de Cabo Delgado, um cenário de devastação. Só nos últimos cinco anos, mais de 100 elefantes foram abatidos. Uma obra da caça furtiva. Estas alçadas são os vestidos meios recentes de ação dos caçadores ilegais. Jacob Landsberg explora um espaço de 34 mil hectares do parque e diz estar assustado com o cenário. A caça ilegal não afeta só o elefante, mas também outras espécies. Estes últimos cinco anos estão muito tristes. Restou pouco elefante. Lá na zona de trativo, furtivos já mataram 124 elefantes. Agora restou mais ou menos 30. Antes eram quantos? Como tem para quantos? Antes? Mais ou menos de 200. Ao chegarmos ao acampamento de trativo no interior do parque, as carcaças de elefantes mortos e os materiais de caça apreendidos revelam o cenário negro. Um dos grandes constrangimentos apontados pelo Landsberg é que os furtivos são capturados e depois libertos. Já capturaram furtivos, alguns, então, levam ele para o distrito para essas pessoas, povo. Então, não tem dinheiro para pagar a multa, ficará dois, três dias, mandam embora. Então, quando ele ficar fora... Quantos fiscais? Antes nos trabalhavam com 12, depois 8, agora só ficaram 4. Como forma de combater os caçadores furtivos, alguns fiscais aqui do Parque Nacional das Quirimbas optam em estar em locais como este, escondidos, para capturar os furtivos. José Gemunce, fiscal desta área gerida por Landsberg, há 24 anos, conta que a situação de abate de animais é crítica. Se é um caçador armado, nós capturamos ali no distrito. Já capturou quantas pessoas aqui? Aqui só capturamos uma vez uma pessoa. Mas tem muitos caçadores aqui? Aqui existe, mas são caçadores que vêm de outros lados, são estrangeiros. Este operador avança que o abate de elefantes conta com a conivência de populares, que recorrem aos caçadores para afugentar os animais das suas machambas. Só que para além de afugentar, os furtivos matam-os e a população aproveita-se de carne do animal. De Cabo Delegado Sebastião Gomani, Raul Massim, para a STV. A situação de abate de elefantes está a afetar o turismo no Parque Nacional das Quirimbas. Aqui com a redução da quantidade de animais, os turistas estão a perder o interesse pelo local. Paisagem deslumbrante, uma combinação perfeita entre o verde das árvores e o castanho das montanhas. Assim, é o Parque Nacional das Quirimbas, na província de Cabo Delegado. Aqui é a imagem, vai marcar a diferença. O caso destaca. Mas nos últimos anos, o parque deixou de ser uma preferência de turistas. Até algum tempo, este era um local turístico privilegiado, onde visitavam várias pessoas aqui neste local. Mas devido ao abate de elefantes, este local ficou quase que abandonado. Dois, três anos atrás, sempre está cheio com turistas. Agora, mais de um ano, não recebeu um turista. Quero ver elefantes, quero ver animais. Ficar lá dois, três dias no Pemba Beach Hotel, precisa ver animais. Então, este tempo, alguns anos atrás, manda para aqui. Agora não há. Os quartos e outras infraestruturas edificadas para satisfazer os turistas estão em desuso. Uma situação que está a causar muitos prejuízos. Já manda muitos trabalhadores embora. Perto de 200 mil dólares. De investimento ou de perda? De investimento ou de perda, sim. Por causa de turistas não chega, continue a pagar o salário, continue a abrir mais de 100 quilômetros de estrada lá no mato, para controlar, cada ano, nós limpar essa estrada. O operador deste espaço entende que a solução para travar o abate dos elefantes não é ter mais fiscais, mas sim indemnizar as populações toda vez que os elefantes invadirem suas machambas. Pois assim, o animal não será visto como inimigo. De cabo de gato Sebastião Gomani, Raúl Massing, para STV. O edil de Nampula propõe a descentralização do fundo de estradas. Mamoud Aburani reclama não ter recebido há dois anos o valor desta instituição para viabilizar as obras. De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Nampula, a sua instituição não recebe os valores do fundo de estradas há dois anos, facto que compromete a materialização de projetos. Agastado com a situação, Mahamoud Aburani sugere a descentralização do referido fundo. Aburani sublinhou ser inaceitável e vergonhosa a maneira como aqueles valores monetários são geridos no país. Não recebemos nenhum centavo para as obras de realização. Ou seja, a partir do orçamento de 2015, não recebemos nenhum centavo. O orçamento de 2016, não recebemos nenhum centavo. O fundo de estradas seja descentralizado. É uma vergonha nacional que todo povo moçambicano não pode aceitar. Não podemos aceitar que todo este território vasto, com seus distritos e estradas, sejam geridos num prédio e com pouco pessoal. Não podemos aceitar sermos escravizados, porque está claro no nosso hino que não vamos aceitar nenhum tirano para nos escravizar. E, neste caso, o fundo de estradas está a escravizar todo o território nacional. Mahamoud Aburani fez estes pronunciamentos durante a inauguração de quatro obras, das quais, dois mercados de Moala Expansão e Moanona, e duas estradas, Meia Via e Rua da França, respectivamente. No momento estamos a entregar dois mercados, Moanona e esse da Moala Expansão. O empreiteiro também foi totalmente irresponsável. Nós expulsamos daquela obra, porque em Nampula, nós expulsamos todos que pretendem brincar com os serviços públicos, seja funcionário, seja empreiteiro, nós expulsamos e processamos aquele que quer colocar em causa o serviço municipal. De acordo com o Edil, grande parte das obras são realizadas através do fundo de investimento local. O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social procedeu ao lançamento da campanha Vaga Não Se Paga, um projeto que pretende consencializar a sociedade sobre a necessidade de evitar práticas de corrupção no processo de acesso ao emprego. Trata-se de uma iniciativa governamental que visa despertar a consciência, junto dos diferentes atores do mercado de emprego e da sociedade em geral, sobre a prática ilegal e a injustiça criada por atos de cobranças, com a promessa de garantir vaga de emprego a candidatos ou cidadãos desempregados. Razão pela qual a cerimônia contou com a presença de diferentes atores do mercado de emprego e da sociedade em geral, como são os casos de trabalhadores, empregadores, agências de emprego, agentes econômicos, estudantes e parceiros de cooperação. A campanha é dirigida àqueles que são uma barreira, um entrave, para todos aqueles que correm com o seu currículo VIT, ou se quisermos se ver, dia após dia, à procura de uma vaga de emprego e para além das dificuldades que a nossa realidade ainda impõe, são confrontados à porta do emprego com uma cobrança ilícita. Denunciemos. A campanha irá incidir na apresentação dos serviços públicos de emprego, prestados gratuitamente ao nível dos centros públicos de emprego existentes no país. E a nossa Constituição da República preconiza a gratuitidade de emprego. É a nossa responsabilidade fazer ou lançar esta campanha e trabalhar com toda a sociedade para divulgar e dizer aquilo que nós fazemos. A CTA congratula o governo, em particular o Ministério do Trabalho, Emprego e Ação Social, por esta iniciativa, Vaga Não Se Paga, pois ela apresenta-se como uma campanha através da qual podemos consciencializar os diferentes intervenientes do mercado de emprego e da sociedade em geral sobre a prática ilícita e, quiçá, injusta de cobrança e promessas de vagas de emprego a potenciais candidatos ou mesmo cidadãos desempregados. O projeto terá a duração de um mês à escala nacional. A terra voltou a tremer hoje na província de Sofala. Desta vez, o sismo teve o seu epicentro no distrito de Xiringoma, com magnitude de 4,6 na escala de Rista. De acordo com dados oficiais do setor dos recursos minerais e energia, não foram registrados danos humanos nem materiais. Vamos, a esta altura, sair para uma curta pausa. O Jornal da Noite volta já a seguir. Até já. Domingo, domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e a emoção. Registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. A maior parte custa para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Geranto a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para a vida. Neste terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana, informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é treina. Mas a minha questão agora é Estou nervado porque fiquei todo dia sem tabaná, porque o mesmo produto tinha um problema sério. Quando a gente tem que reclamar a própria burocracia, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que ia oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na ISTV Notícias. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que têm desenvolvido, mas também pelo apoio que têm dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único, apoiar a equipa de combate à caça fortiva, os seus 130 homens e o trabalho diário heroico que fazem todos os dias é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para as novas gerações e para as comunidades. E que possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem fins lucrativos. E aí Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e recuperamos a notícia que dá conta de que já decorrem os peneirais das vítimas da tragédia de Tete. De ontem para hoje, 55 corpos foram a enterrar, sendo 12 dos quais enterrados em uma vala comum, porque os familiares não conseguiam identificar. Um movimento anormal na pacata localidade de Caprizães, no distrito de Moatize, a cerca de 80 quilômetros da cidade de Tete. No meio da dor e consternação, foram realizadas as sermónias fúnebres de 11 das vítimas mortais da explosão do caminhão de combustível na última quinta-feira, aqui em Moatize. Estamos a proceder o enterro de 11, enquanto ontem foram 43. O apoio que o governo deu foram caixões, a nível distrito, também a nível do governo provincial, da empresa HCB, de vários apoiantes. A delegação do governo central, estefiada pela ministra da administração estatal, fez-se presente e foi na voz de Carmelita Namachulua que chegou a mensagem de conforto às famílias enlutadas. Como povo, vamos nos confortando, como irmãos, rezarmos a Deus para que os nossos familiares que hoje vamos enterrar possam estar na paz de Deus. A melhor forma de reconhecermos, de recordarmos esses nossos irmãos é sempre recordar os seus feitos. Devido às dificuldades no processo de reconhecimento, 12 corpos foram sepultados no mesmo local. São nossos concidadãos que estão aí, o número de 12, são aqueles que não conseguimos, como tínhamos planificado, dar-lhes o inteiro contigno, porque os seus corpos foram totalmente reconhecíveis, ficaram empedaçados e as famílias não tinham condições para os reconhecer. Estavam aqui, durante várias horas, expostos às lideranças locais. Os líderes comunitários daqui desta zona, os líderes tradicionais, entenderam que deviam pegar aqueles pedaços de corpos dos nossos concidadãos. Então, são esses pedaços de corpos que foram aqui enterrados que nós vamos fazer, identificar o local e darmos o devido tratamento. Esta decisão é provisória, uma vez que foi destacada uma equipa de especialistas do Ministério da Saúde para ajudar a identificar os familiares das pessoas aqui enterradas. Existe uma equipa vinda de Maputo, do Ministério da Saúde, que está preparada para amanhã identificar os corpos, para depois fazer a sepultura consoante, a identificação. Será que os corpos serão eximados? Serão, sim. Entretanto, o Movimento Democrático de Moçambique, que também esteve presente nesta cerimónia, condena a decisão da sepultura comum. O que é que mais nos interessa é encontrar aqui, a dois metros da estrada, que dá acesso ao poço, a fonte de água, onde as pessoas levam água, esta vala comum, de acordo com os populares, estão lá 16 moçambicanos enterrados juntos. Portanto, isto preocupa-nos. O motorista do caminhão cujo tanque explodiu e matou mais de 60 pessoas estaria envolvido no esquema de venda de combustível. Informações recolhidas no local indicam que este desviou a rota para o local onde se deu o incidente. Foi aqui onde ocorreu a explosão deste tanque no passado dia 17 de novembro. A tragédia deu-se quando um caminhão cisterna, transportando combustível, desviou cerca de 500 metros da estrada nacional número 7 para este local, supostamente para vender combustível. No chão, ainda é possível ver os instrumentos que a população estava a usar para drenar ilegalmente o combustível deste caminhão. Entretanto, durante este processo terá havido um curto-circuito que provocou incêndio. Este vídeo, feito através de um telefone celular, mostra o momento em que as chamas consumiam o caminhão, mas antes do pior acontecer. Foi na sequência destas chamas que houve a explosão que matou 43 pessoas no local e feriu mais de 100. O caminhão desceu o caminho, foi fora da estrada e depois daí começava a bater a gasolina. Encontraram, a partir das 14 horas, de repente, explodiu fogo e mataram muitas pessoas. Sim, isso que eu sei. Você estava onde nessa altura? Eu também estava aqui, mas fora sempre estava assistindo, não estava tirado também. E é apenas isto que sobra deste caminhão cisterna. No início do incêndio, a população conseguiu desligar a cabine do chanque de combustível, mas o resto foi consumido pelo fogo. Dois dias depois do acontecimento, este local ainda é escalado por pessoas que procuram localizar os corpos dos seus entequeridos, enquanto que os outros contam histórias de uma perda sem reparação. Aqui vem a minha família, através de estar aqui, eu venho ver, parece que vai encontrar o corpo dele, mas não conseguimos ver, porque nós chegamos agora, o resultado vem ontem, e por isso nós chegamos aqui. Disse meu sogro que estava aqui, e por isso nós vem procurar meu sogro aqui. Perdi duas famílias, quando são três, na parte do meu cunhado já realizamos o interno ontem, pois o corpo estava degradado, tenho que arranjar uma caixão para quase ir enterrar. Fomos entrar deste lado e busco-me as pessoas mais de corpo que estão na cidade. E busco-me vir aqui para ver, testemunhar o sítio onde aconteceu o acidente. A STV apurou que a venda ilegal de combustível é uma prática comum nesta zona. Renamo solidariza-se com as famílias das vítimas da explosão de um caminhão cisterna. O maior partido da oposição do país fala de negligência por parte do condutor que se pôs em fuga. Por fundador e consternação, tomamos conhecimento do incidente que se for a vida a mais de 60 moçambicanos e conferimentos a outros mais de 100. Em nome do presidente Afonso da Cama, do partido Renamo e de todos os membros simpatizantes, queríamos apresentar os nossos sentidos pésames às famílias enlutadas e desejar rápidas melhoras às pessoas tão feridas. Queríamos também chamar a atenção para que medidas de segurança sejam tomadas no país, porque para além da negligência, houve crime perpetrado pelo motorista que desviou o carro de combustível exportado que se destinava a um país vizinho para fora do raio, o que terá a possibilidade de que até pessoas inocentes, que não é só a prática viver do roubo, tenham sido vítimas daquele infortínio que aconteceu ali naquela zona do posto administrativo de Zobo, no distrito de Moatiz e, sobretudo, em Picarizães. Nós gostaríamos de apelar para que medidas de segurança sejam tomadas e que haja muita responsabilização. Não é qualquer pessoa que tem que conduzir caminhão com combustível, tem que ser pessoas idóneas. Agora um olhar ao desporto. Ricardo dos Santos, atleta dos tubarões, e Gisela Cossa, dos golfinhos, são os vencedores da 15ª edição da Travessia Maputo-Catêmbia-Nado. A prova estava inserida nas comemorações dos 129 anos da cidade de Maputo. No total foram 32 nadadores que disputaram a prova na Baía de Maputo. O nadador dos tubarões, Ricardo dos Santos, foi o vencedor em masculinos, com o tempo de 29 minutos, 12 segundos e 9 centésimos. Ricardo dos Santos diz que a prova foi cansativa. Foi cansativo, mas foi uma boa prova. Consegui nadar, fiz um caminho melhor, fui contra a corrente e ela puxou-me para o lado certo. Em femininos, a prova foi ganha pela nadadora dos golfinhos, Gisela Cossa. A atleta fez o percurso com o tempo de 33 minutos, 50 segundos e 99 centésimos. Feliz, é um bom resultado, consegui chegar e esse é o objetivo. Foi um pouco difícil, estava muito frio, não conseguia ver a chegada e perdi a toca, tive que nadar sem toca e foi muito difícil. No ano passado, o nadador Alan Bicke venceu a travessia Maputo-Catembe em masculinos e Jessica Stant em femininos. Outras notícias. Líderes europeus destacam a necessidade de fortificar as parcerias com os países africanos e acelerar os passos para o alcance da estabilidade na Líbia. No encontro de despedida de Barack Obama, foi também reiterada como prioridade a manutenção da relação transatlântica com os Estados Unidos. Os chefes de Estado e de Governo da Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália e Espanha reuniram-se esta sexta-feira numa mini-semeira em Berlim para dizer adeus a Barack Obama. Na conferência de imprensa conjunta, após uma reunião de aproximadamente duas horas, a chanceler alemã, a anfitriã do encontro, sublinhou a necessidade de criar parcerias mais fortes com os países africanos. A situação da Líbia, transformada num caos após a intervenção da NATO em 2011, foi um dos pontos discutidos na reunião onde os líderes prometeram fazer tudo o que for possível para ajudar a criar um governo estável o mais depressa possível. Neste encontro também se defendeu que é obrigatório fazer um trabalho conjunto para garantir a estabilidade no Médio Oriente, no Norte de África, bem como avançar com soluções diplomáticas para os conflitos na Síria e no leste da Ucrânia. A saída do Reino Unido da União Europeia foi um dos temas de destaque, com a primeira ministra britânica, Theresa May, a garantir que o caminho dos britânicos está traçado e que queria seguir o processo de saída de forma tranquila. O presidente guineense José Mário Vagem posse o quinto primeiro-ministro em dois anos. A Guiné-Bissau não consegue formar governo desde as eleições de 2014, ganhas pelo PAIGC. O Marcio Isoco foi empossado esta sexta-feira pelo presidente da República da Guiné-Bissau como primeiro-ministro do país, em substituição de Baciru Jha, demitido na última terça-feira. O Marcio Isoco, general na reserva das Forças Armadas guinenses, vai liderar o quinto governo da legislatura iniciada em 2014, marcada por forte instabilidade política. A sua nomeação surge depois de os dirigentes guinenses terem assinado, em outubro, o acordo de Conacri, um entendimento que prevé a criação de um governo formado pelos partidos com assento no Parlamento. O nome do Marcio Isoco foi escolhido pelo presidente da República guinense, depois de ter falhado o consenso entre os partidos para a escolha de um novo primeiro-ministro. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, que venceu as eleições de 2014 com a maioria absoluta, defendia outro nome proposto pelo chefe de Estado durante as negociações. O novo primeiro-ministro tem o apoio do Partido da Renovação Social, que marcou presença na cerimônia de posse, enquanto que o PAIGC, que não concorda com a nomeação, optou por boicotar a cerimônia. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes, o estado tem para as principais cidades moçambicanas, começando mesmo pela capital do país. Maputo terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 19, 26 graus de máxima para Xeixai e 20 de mínima. Inhambam terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 19. O centro do país e a cidade terá uma máxima de 38 graus e uma mínima de 23, 29 graus de máxima para Ximoio e 18 de mínima. Béria terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 25. Climane, 38 de máxima e 24 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 16, 33 graus de máxima para Nampula e 24 de mínima. Finalmente, a cidade de Bamba terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Até já!